Sim, Senhora Presidente, quero fazer uma discussão sobre a mesa por dois motivos, mas o principal é este, para verem que de facto estamos na Casa da Democracia, mas nem sempre existe respeito, nomeadamente do Pacto de Governo. Mas não é uma intervenção, é sobre... Durante os Senhores Deputados, eu quero apresentar aqui um protesto formal e fazer chegar à mesa este requerimento, sobre o qual tivemos hoje aqui conhecimento durante esta sessão, é que na sequência do requerimento do Partido Socialista nº 25, barra 13, 1ª, ao Senhor Ministro, a pedir cópia do estudo do NEC, que estamos hoje aqui a discutir, o Senhor Ministro responde com caráter de confidencialidade e mais, tem o cuidado nem sequer colocar o assunto no ofício. Ou seja, há algo que devia ser transparente. A minha pergunta é, porquê que é escondido o assunto, porquê que é escondido o estudo, porquê que não o vem para todos e porquê que todos não temos acesso a esse estudo de uma forma clara e todos sabemos que ele existe e que temos acesso a ele. Portanto, quero demonstrar isto, isto de facto é, falta de respeito, falta de respeito por nós, deputados, tirando-os do Partido Socialista, falta de respeito pelas pessoas e, se o Senhor anunciar estes tipos de situações ou perguntar-lhe o que o Senhor nas reuniões é fazer campanha eleitoral, não. Para mim é fazer política séria, Senhor Presidente. Portanto, com o protesto à mesa é entregue este requerimento. De facto, não é assim que se respeita a Assembleia. Não foi assim que se respeitaram os projetos de resolução e não é assim que se respeita a Assembleia, Senhor Presidente.